Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que a gente chama de oito é necessário que que a dama esteja com um contraído e as pernas bem firmes e aqui vai sair para sair dele, para encerrar agora ele vai trazer a dama ao lado dele, lutar as pernas e sair na base então de novo, com base sair ao lado, eu vou um lado, um outro traz a dama juntou sai e acabou ok? mais um movimento de tango, baseado no passo para o anterior o que a gente vai fazer aqui a gente tem que passar um atrás, fez ao lado entrou o oito que a gente já aprendeu trava na perna da dama faz um single wish é esse movimento aqui traz volta e acaba, como é que faz isso? fez o passo ao lado entrou o oito, vocês já viram aqui quando a dama for fazer o oito virando lá para o outro lado pé direito do cavaleiro encaixa no pé esquerdo da dama é por isso que chama o seu bicho porque o outro vem aqui, encaixa, prende os dois pés e desce daqui a gente traz a dama ela normalmente vai fazer algum enfeite na ida também pode fazer na volta ou na mas a gente vai parar passar essa parte mas voltou as aulas meio à frente voltou e saiu então de novo fez o passo entrou no oito pediu um sanduíche o dama passou entrou voltou e acabou ok? e mais um movimento de tango a gente vai fazer a bola agora a gente vai sair lá na cruz que é um movimento muito frio fez ao lado cruzou daquilo a gente vai pedir para ela fazer o oito só que agora a frente anda faz mais uma vez e tá saiu abraçou sai e passa de novo mais uma vez e a gente faz isso a primeira parte a gente já aprendeu cruz do quadrão e fez o cruz agora a gente traz a dama para frente ela vai sair com a perna para trás pisar a frente e a gente vai conduzir para fazer esse oito para frente agora mesmo postura ou seja adome na dama contra a hino pernas firmes cada um traz a dama para ele e encerra então de novo tem base um tom de lado feito o cruz traz a dama voltou faz mais uma voltou e acaba ok? mais um movimento já está de novo o que a gente vai fazer agora? voltando lá para os primeiros passos fez o oito só que agora a gente vai fazer o que a gente já atingiu como que faz isso? na saída ao lado na hora de levar a dama a gente leva como se fosse fazer o oito só que a gente continua essa passagem então a dama vem com a perna esquerda por trás agora ela vai abrir com a direita na frente do cavalheiro e aí ela vai continuar indo com a esquerda e vai passar lá para o outro lado pisando para a direita e aí ela vai com a esquerda por trás da direita agora e dá continuidade para esse movimento para finalizar a qualquer momento a gente para a dama para frente com a gente e sai na base de novo fez base levou a dama feita fez essa movimentação juntou e acabou ok? e aí 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 e aí